A Cristina Grêmio, eu já até fiz uma live com ela, muito fraca, ela era uma louca, já, já, em 2020, ela era da Gazeta do Povo, ela não era uma louquinha, ela virou louquinha, porque lembrando que são loucos, mas não rasgam dinheiro, né, ela foi ficando louquinha, percebendo da audiência ficar louquinha, virou louquinha, da turma cloroquinada, tal, enfim, é uma senhorinha, senhora limitada, tá por qual partido ela? É, Partido da Mulher Brasileira. Partido da Mulher Brasileira, e aí ela começou a crescer, porque não havia em Curitiba um candidato bolsonarista, isso é verdade, né, e olha que desgraçado, o Paulo do PL é vice do Pimentel, né? Paulo é vice. Vou falar aqui, hein, gosto do Paulo. Não, todos os amigos do Paulo, eu gosto do Paulo, sou amigo do Paulo, gosto muito do Paulo Martins, mas, assim, todos os amigos dele estão declarando voto na Cristina? Pra ver que, assim, quem se cerca desse tipo de amigo termina assim, né? Como que pode, cara? É, como que pode? É Figueiredo. Mas lógico. Não é, não é. Tá esperando o quê? O Paulo é traidor, o Paulo tava com o PSD, o Paulo tá com o PSD, ele é um traidor, não é? O Paulo se aliou com o moleque, você é amigo do Paulo, posso falar isso, se o Paulo me perguntar, eu falo uma boa. O Paulo se aliou com um monte de moleque em nome de um crescimento, né, que vai crescer com o bolsonarismo, ah, só dá pra crescer assim lá e tal, o Bétega vai ganhar, você precisa fazer isso, né, e o Bétega se quiser ganhar pra federal também, não precisamos vender a mal uma pra ninguém no Paraná, e se, olha só, se tudo der certo, vai Camilo Bertolucci e o Bétega, tá? Aí no Paraná. E já que a gente tá falando... Tá? Mas assim, deixa eu só matar... Deixa eu só matar o argumento. Não, pra falar. Que o argumento é o seguinte, pô, é... Até quando ele vai ficar tomando bola nas costas? É bola nas costas o tempo todo. O eleitor do Bolsonaro é filho da puta, ele tem que entender que o eleitor é filho da puta, que os parceiros, é de luta deles, né, contra o sistema, né, são assim. Agora, ele é o sistema, ele é o Nunes, aí do Paraná, tá lá com o PSD, porque o Nicolas, o parceiro do Nicolas, foi aí, entendeu? Criou essa desculpa. Não, mas aqui, ó, aqui em Curitiba é diferente. É diferente, ele já inoculou o vírus no público, o vírus já saiu inoculado, mas quem fala, não, eu não tenho nada a ver com isso. Tem, meu bem, agora estão inoculando, e aí estão lá pegando uma louca, e a gente sabe que a Cristina Grêmio é uma louca, e vão lá, né, botar... Honestamente, cara, querem ficar andando com um louco, traidor e oportunista, vai receber o resultado de andar com um louco, traidor e oportunista, né? O pastor Sandro Rocha tá numa campanha... O pastor Sandro Rocha tá numa campanha louca, pela Cristina e o Pablo Marçal. É lógico, eles estão, assim, os louquinhos de internet entraram todos nessa insanidade, tá? É a impressão de que o louquinho nunca é oportunista, o louquinho é sempre oportunista, o louquinho é... Então, aí deixa de ser louquinho, aí faz conta, o louquinho, o mais um continua dois pro louquinho, entendeu? Então, assim, o cara tá em Nárnia, ou não sei o que, é o ET, o fulano é um clone, mas dá like e fala disso, vambora, né? É isso, né? E aí, quem quer fazer política de maneira minimamente racional? Porque é o sonho do Paulo, o Paulo Eduardo Martins é um cara que queria fazer política de maneira racional dentro do campo da direita, tá? Conheço o Paulo, o Paulo é um cara sério, o Paulo é um cara sério, o Paulo é um cara inteligente, o Paulo é um cara que foi importante no impeachment, o Paulo é um cara que, junto com o Rogério Marinho, participou de maneira fundamental na reforma trabalhista, que tava em 2016 pra 2017, tá? Mal lance, assim, quis se aliar com os Bolsonaro. Vai tomar... É a quinta bola nas costas já que ele toma, né? Agora é dos parceiros, dos aliados de live, né? Dos amigos, dos amigos. Amigos, né? Amigos, com os amigos desse, cara? Amigo desse? Com os amigos desse? Honestamente, né? Quantos outros não tão padecendo disso, né? Quantos outros? Aqui em São Paulo. Olha o Tarcísio, como é que ficou. Olha a situação do Tarcísio, tá? Eu volto a colocar pra você, porque a situação do Tarcísio... O que esses caras fizeram com o Tarcísio... Eu não faço com o inimigo nosso. É muito baixo. É muito baixo. Muito baixo. Precisa que construir a casa lá na areia, né? E assim, ó... O que que vai restar da direita? Uma cambada de oportunista cercada... Rodando em torno de um estelionatário. Então, um monte de oportunista rodando em torno de um estelionatário. E aí, iludindo uma massa de imbecis neuróticos. O Olavo falava muito, né? Naquele negócio de poneurologia. Ah, um psicopata que transforma uma massa de neuróticos em cada vez mais neuróticos. E eles ficam nas neuroses deles, sendo guiados por um psicopata. É o que tá acontecendo agora. Marçal, um psicopata. Ao redor, uma corte de oportunistas. E na base, um bando de maluco neurótico e tal. Ah, blá, blá. E sempre com aquele papo de sistema. Ah, e o sistema, o sistema, o sistema, o sistema, o sistema. Ninguém enfrenta sistema nenhum. Tem ninguém enfrentando sistema nenhum. Vamos ser o meio, né? Tem guerra nenhuma contra o sistema. Houve, no máximo, uma tentativa de golpe de Estado do bolsonarismo no final do mandato do Bolsonaro. De resto, o Bolsonaro andava com os caras do centrão. Então, participava de todas as decisões que beneficiaram o sistema no lance da Lava Jato. Jogaram com os caras, especialmente com a parte do judiciário. Se fuderam. O que o Bolsonaro, assim, de como o Bolsonaro era preguiçoso pra fazer a luta política. Ele era preguiçoso na luta política. Eles optaram assim, vamos tentar ganhar eleição, usar popularidade. E vamos tentar usar o prestígio junto às forças militares pra tentar fazer uma cooptação e tentar um golpe. Era isso. Então, ali, de um lado, cedia e ficava de quatro pro xandão. Do outro fazia acordos ali e, no fim, cedia a fazer acordos e atendia os interesses do centrão e do sistema aqui. E do outro ficava tentando cooptar as forças armadas e organizando manifestação. Se fudeu. Aí se fudeu. Aí, não, a gente bate... Vocês não batem de frente com nada. Ninguém ali bate de frente com nada. O Marçal é bastante... Com o passado... Imagina, com o passado do Marçal ele bater de frente com o sistema. O que aconteceria com o Pablo Marçal se fizesse isso? E até é muito estranho. Eu vi alguns... Eu não sei se pra mim... Deixa eu ver. Pra mim tá estranho aqui. Ah, não. Tá normal. Eu vi um youtuber até, um influenciador aí, do campo do Bolsonaro, fazer essa questão. Por que, Renan Santos? Por que Marçal pode falar o que fala sem sofrer nenhuma retaliação? Nada. Cara, se qualquer bolsonarista fizesse o que ele faz, falasse o que ele faz, ele não teria rede, seria processado, cairia a candidatura. Tá? Qualquer bolsonarista fizesse. Ele pode. E ele pode... E outra coisa que eu vou colocar aqui. E a esquerda está vendo com bons olhos isso. Por que? Por que José Dirceu comemora? Por que Boulos quer o Pablo Marçal com ele? E olha que o Boulos é um dos mais atacados. O Boulos deveria odiar o Pablo Marçal. O Boulos tá amando o Pablo Marçal, cara? O Boulos quer o Marçal. Será que assim, as pessoas vão colocar um... Vê se você pensa, assim, nas relações do presidente do partido. O Pablo Marçal é antissistema? Aonde que tá sendo antissistema? Qual a declaração antissistema, além de ganhar essa eleição que ele tá tendo? Nada. Absolutamente nada. E outra. Ele é tão antissistema. Eu falo, não. É ganhar a eleição, mas ele já disse que depois ele nem vai governar. Ele vai colocar os outros partidos na máquina e dane-se. Até a Tabata Marçal. Ele propôs colocar de secretário? Sim. Até a Tabata. Só de comentar. Eu sei que foi pra uma troça, cara. Olha a notícia. Põe na tela aí, Drax. Conseguiu? Boulos amplia ofensiva contra Nunes em busca de segundo turno com o Marçal. Mas isso que você falou, Júnior, olha só. Aqui a gente tá falando do interesse do Boulos nessas eleições. Agora você repara o seguinte, que a fala do Zé Dirceu não é sobre essas eleições. A fala do Zé Dirceu é sobre as eleições de 2026. Ele falou, estou vendo o campo da direita reduzido a pó. Eu tô vendo os caras se matando. O Bolsonaro é um bobo da corte perto do Pablo Marçal. Aí você fala, pô, então se ele acha o Bolsonaro mais fraco que o Marçal, que é o que ele dá a entender, ele tem que estar preocupado com a ascensão do Marçal, mas ele não tá preocupado. Ele tá dando risada. Ele está dando risada e avisa que no final, tô assistindo de camarote. É óbvio que ele tá assistindo de camarote. É óbvio que ele tá assistindo de camarote. É óbvio que ele tá tranquilaço com essa história. Uma coisa assim, a hipótese que no fundo o que o Júnior tá levantando, é porque a gente já conversou disso. E se o Marçal é uma figura interessante para o Alexandre de Moraes? Porque existe uma, assim, muita gente que trata de ciência política, fala da ideia da panela de pressão. Você tem uma panela de pressão, uma hora ela explode. Você fica esquentando o ar de eterno, né? A questão assim, você tem que ter uma válvula que você vai escapando algum ar pra você ter a saída. Ou você tem uma bela de uma válvula pra vazar legal. A questão é, o Marçal é como se fosse uma válvula de uma panela de pressão em que a energia que tá lá dentro, sendo esquentada pelo bolsonarismo, essas brigas com o Jandão, ela se dissipa. E ela é uma forma de dissipação dessa energia, basicamente da forma mais inútil possível, porque ela é entretenimento. Você pega a energia que existe no bolsonarismo e solta como entretenimento. Então, se você olha, e eu estou fazendo uma leitura aqui, antes de trazer alguns elementos, eu vou fazer uma leitura meramente, vamos dizer, do contexto. O contexto que nós temos é o seguinte, a energia que era gasta do bolsonarismo com manifestações do Bolsonaro, blá blá, ela foi convertida em campanha para o Marçal. Ah, viva o Marçal, faz o Emmy, não sei o quê. Essa é uma energia baseada no entretenimento, e a energia gasta com um cara que definitivamente não é uma ameaça a nenhum sistema. E aí começam as coisas que são estranhas, né? Por quê? Qual a coisa número um que é estranha? O partido, ele existe mediante uma canetada no TSE. O partido, na configuração atual, na mão de um cara que é um lobista goiano. Um lobista goiano se tornou dono do PRT. É muita coincidência, esse lobista que é do Estado do Marçal ter se tornado dono desse partido. Esse mesmo lobista goiano, ele foi ao STF, ele disse que já deliberou lobby pelo André do Rap, e faz lobby partidário. Esse é o segundo elemento. Terceiro, ele também, ele disse que é muito forte no TSE, que é o tribunal superior eleitoral. Ele foi se reunir comigo com o Arthur, e agora sou eu falando, tá? Ele se reuniu comigo com o Arthur, dando a entender que ele poderia atuar ou interceder em nome do Arthur Duval, que não tem direitos políticos, numa corte cabida, tá? Quarta coisa, tá? O Marçal, ele tem fotos com o Alexandre de Moraes, não tinha problema nenhum com o Alexandre de Moraes, e ele sempre quis se aproximar do topo. O que o Marçal quer, em grande medida em termos de acessão social, é ficar próximo de uma elite dirigente. Até pra vender essa ideia de ele pertence a um círculo superior aí da sociedade brasileira, que ele quer vender, que ele é um bilionário, sendo que ele não é um bilionário. Tá? Então, me parece que existe uma proximidade grande dessa figura que é o Avalanche com o STF, ou melhor, algum grau de proximidade, e é uma proximidade específica com o próprio Alexandre. E, curiosamente, eu não estou falando que... Ah, é isso. Mas, curiosamente, eu fui checar se existe essa proximidade, e a proximidade existe. Então, assim, eu fui checar com uma fonte que nunca vou falar, mas que é uma fonte bem, bem forte. Essa fonte confirmou exatamente isso. E mais, essa fonte falou, cara, eu achei a mesma coisa, e fui checar e bateu. E mais, também seria através dessa fonte que o senhor Alexandre de Moraes está achando engraçadíssimo o que está acontecendo com o Marçal em São Paulo. Se fosse... Olha só. Se fosse uma eleição como a de 2022, e o Marçal fosse uma ameaça, essa máquina toda de cortes, numa canetada, tinha desaparecido. Ah, isso aqui é abuso de poder econômico, está interferindo na democracia, é numa caneta... Ele perdeu a candidatura numa canetada. Ele foi eleito. É verdade. Lembrem-se. Ele foi eleito em 2022. Em 2022 ele representava um perigo. Ele tomou uma canetada. E agora? Sim. Agora a canetada foi para colocar ele na disputa. Entendam? Entendam? A canetada foi para colocar ele na disputa em São Paulo. Outra coisa interessante, o processo que envolve o partido foi cair na mão da Carmen Lúcia. Tá? A Carmen Lúcia desenvolveu uma grande amizade com o Alexandre de Moraes. Inclusive tem umas declarações recentes, mútuas, as ideias deles. Ah, a gente não se bicava, agora respeito muito. Enfim, a relação... Ela assumiu a presidência do TSE. Ela recebeu a ação que tiraria esses caras ali do comando. É uma ação de disputa interna ali do PRTB. E ela simplesmente não andou com a ação. Curiosamente. Então assim... Curio, é muita coisa a acontecer. É muita coincidência. Todas as movimentações em cortes superiores que envolvem o PRTB e Marçal são movimentações que são curiosamente boas para o Marçal. E é estranho um cara de direita supostamente o sistema estar tão bem. Justamente no momento em que o Marçal invadiu o bolsonarismo de assalto e vem tomando o bolsonarismo para si. Ou seja, o maior inimigo do Xandão na disputa não está apanhando do Xandão mais. Ele está apanhando de um invasor que é o Marçal. Ou seja, não há nem força do Bolsonaro em brigar com o Xandão porque na prática o Bolsonaro está brigando com o próprio campo. Tanto que a manifestação que o Bolsonaro organizou no 7 de setembro que supostamente era com o Xandão foi uma manifestação que o resultado final foi o quê? Ora, foi uma questão flopada em que o que foi discutido foi se o Marçal foi ou não foi se aproveitada a manifestação. O Marçal pintou de última hora assim, não fez nada sobre o Xandão chegou lá fez o M o Nicolas foi lá fez o M pegou esse pirulitoi e tchau. Então, se o Xandão tinha alguma preocupação com uma reação popular do bolsonarismo sobre o negócio do X o Xandão saiu assim, ó. E o Elon Musk ainda teve que sentar para negociar agora com o Xandão. Então, o que me parece se alguém atende os interesses desmobiliza o bolsonarismo entrega uma nova narrativa na base de entretenimento e ainda por cima dispõe no mínimo de um tratamento decente por parte das cortes superiores maiormente o TSE e o STF esse alguém é o Pablo Marçal. E isso está acontecendo. Esses elementos que a gente estava falando aqui são todos fatos. São todos fatos. E mais, nenhuma das partes esconde isso. É ou não é, Júlio? Ninguém está escondendo. Não é que é... Ninguém esconde. Ninguém esconde. Ninguém esconde. Todo mundo deixa bem claro. E o próprio pessoal que está fazendo essa campanha que fez essa campanha essa campanha agora já morreu acredito que teve algum apaziguamento para ela ter morrido de repente mas esse pessoal que fez aquela campanha do PSD para não votarem no PSD claro que era para ajudar o Marçal ele sabe o Marçal nunca se posicionou sobre o Alexandre e quando se posicionou fala que não tem problema com ele na campanha ele não se posicionou com o tio não ainda falou não isso vai dar problema para mim não quero quem está em briga com ele é o Bolsonaro não sei qual a estratégia de se jogar de peito aberto contra uma lança no que ele não está errado como argumento no que ele não está errado como argumento porque de fato assim que luta que guerra é essa que você tem que lutar uma guerra dos outros que falam que é sua essa guerra e que você precisa seguir a estratégia tocada por outros não mas é que não faz sentido não mas é que não faz sentido essa desculpa para fazer essa campanha porque assim não vamos não vamos votar no Nunes porque ele tem o PSD na campanha e o PSD tem uns senadores e o Marçal o Nunes subiu no caminhão o Nunes participou do ato antes do Xandão o Marçal não o Marçal não participou o Nunes e o Tarcísio participaram do ato o Nunes e o Tarcísio compraram ali a bomba ali do Bolsonaro e estão sendo tratados como traidores pelos bolsonaristas o Bolsonaro chamou o Xandão de ditador e outra coisa engraçada Renan Santos só para eu acho que você eu coloquei para você reagir mas eu acho que você não reagiu mas é um vídeo muito bom eu sempre fiquei falando que no bolsonarismo o Gaia era o melhorzinho até mas ele está uma piada essa eleição olha o que ele falou ele deu toda essa explicação atacando o Tarcísio o Tarcísio está com o PSD e o Tarcísio está apoiando o Nunes daí perguntaram e por que que lá em Londrina vocês apoiam e por que que lá em Londrina você apoia o Gaia não mas é que assim tem um combinado essas pessoas que estão sendo apoiadas pelo PSD agora nessa campanha passou a eleição vão sair do partido e entrar no PR eles vão sair era isso o combinado eles saírem do partido e aí aí se não sair o Thiago Amaral claro o Thiago Amaral o cara do centrão que era do PSB ele comanda também aqui o PSD o PSB né o partido Alckmin entrou no partido do Ratinho ele vai sair do partido do Ratinho sim ele vai sair o Ratinho vai sair do partido dele aqui no Paraná vai acontecer isso é conversa de picareta é muito picareta é pura picaretagem só eles também não conseguem explicar porque que agora o PL está discutindo e combinando com o PSD a montagem da mesa diretora do Senado ou seja se o PSD é inimigo os maiores inimigos são os senadores do PSD de acordo com essa lógica e os senadores do PL estão reunidos com os senadores do PSD não pra demovê-los dos seus votos mas pra montar a mesa diretora então tá rolando rolou semana passada nos encontros então assim enquanto os otários ficam lá mobilizados em rede quem tem a grana e a posição tá jogando o jogo lá com os caras estão compondo a mesa diretora tá com a Alcolumbre uma mesa diretora pró-STF da próxima gestão ali tá então os otários correm risco são presos ficam lá na internet enquanto os malandros vão tocando o game enquanto os malandros é isso é isso então é e essa galera chamam os outros de traidor Júnior que essa é a parte mais louca e essa é a galera e aí eu vou botar a morte das filhas da putagem porque assim você escapou você tá indo para lá quer dizer quase escapou que agora vai ter Cristina Grêmio em Curitiba nossa ai meu Deus do céu e ela vai pro segundo turno contra quem? não assim o Pimentel tá em primeiro nas pesquisas ele tava com 36% em primeiro e caminhando pra um primeiro turno inclusive porque assim as outras campanhas são horríveis assim muito ruim todas as outras campanhas e a Cristina Grêmio nem tem tempo de TV ela nem tem candidatura na verdade a candidatura dela depende de um de alguma assinatura aí porque o partido dela se aliou com o Boulos em São Paulo expulsaram o Ventralbe e se aliaram com o Boulos então queria expulsá-la também então ela tá na justiça com essa candidatura ela tá tá concluindo pela justiça só que começou essa campanha do PSD começou a atingir em cheio a campanha aqui do Eduardo Pimentel o Eduardo Pimentel também não tem ninguém assim carismático ninguém carismático são tudo é tudo político assim travado travado é Luciano Dutti que é o nome do PT mas que também tava com o Pimentel na eleição passada aqui é tudo é tudo a mesma coisa é tudo igual mas é o pessoal que tá fazendo a cidade funcionar aí há três décadas sabe então aqui nunca teve eu não lembro de ter um louquinho um que era meio louquinho que se elegeu foi muito ruim inclusive o Fruitt fez uma nossa foi péssima a cidade ficou abandonada a cidade ficou abandonada e na prática mas ela começou a crescer nessa só pra finalizar como que foi o surgimento dela começou a aparecer com 10 12% agora aqui não vai ter pesquisa acho que só no final da semana vai ter pesquisa aqui só que nos trackings e no 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 trains ela tá explodindo e explodindo e agora eu tô começando a ouvir falar do nome dela aqui ninguém conhecia ela ela é mais desconhecida entendeu é o público bolsonarista que pode colocar ela no segundo turno eu acho que já colocou no segundo turno nossa cara eu acho que já colocou no segundo turno nossa cara e aí ela com o tempo de TV e ela aparecer em debate o Eduardo Pimentel é muito ruim cara o Eduardo Pimentel é uma porta é muito ruim e o Ney Leprevô lá um negócio assim fraco tá fraco também tá bem fraco acho que ele ainda tem o Moro conseguiu fazer ele subir um pouco a candidatura o próprio que ele é eu conheço um menino lá em Curitiba que é o Betega que na verdade ele tá fazendo a campanha sozinho ele é ele tá causando muito danos ao Eduardo Pimentel e ao Greca ele tá trazendo umas denúncias e tal inclusive inclusive acabei de ficar sabendo que mandaram que eles pediram a derrubada do Eduardo Pimentel eu pedi o derrubado do Instagram do Betega eu soube pra tirar do ar o Instagram do Betega pra tirar do ar o Instagram do Betega que tá incomodando demais então assim o Betega quase fez a campanha sozinho Betega tá potente muito potente esse ano mas muito fraco todos muito fracos e agora com o apoio do Marçal a Cristina Grêmio e o apoio de todos os amigos do Paulo a Cristina Grêmio Gaelme eu não sei falar o nome dela não sei nem falar o nome dela ela ficava nas lives do Oeste ela chegou a participar das lives da Jovem Pan ela foi toda com uma juvenilista séria do Paraná essa é bem bem qualquer coisa cheia das teorias conspiratórias e ela só dava espaço pra louquinho ela pegou um monte de louquinho e tacou na Gazeta do Povo galera direita é verdade a Gazeta do Povo a Gazeta do Povo virou não é um hospício a Gazeta do Povo é um hospício e era respeitabilíssimo era um jornal respeitável e cara ela era uma eu lembro que ela tinha um programa lá ela ficava chamando a galera pra participar e os louquinhos ficavam participando tudo lá deguei deguei ela botou o louquinho e ela é simpática se eu vejo ela é uma louquinha mas é uma louquinha simpática sabe Ana Santos então se ela tiver espaço e o pessoal conhecer ela cara meu Deus do céu ela é um então eu sou a